Você aí, necromante de plantão, tá preocupado em descobrir qual que é o melhor farm do jogo? Pra tanto itens, pra lendários e geminhas, cara, seus problemas acabaram, porque eu vou te mostrar agora qual que é o melhor farm do jogo. Isso serve pra qualquer nível, mesmo nos níveis mais baixos, você consegue ficar farmando ali. Mas pra gente começar, o que a gente precisa? De um like seu nesse vídeo, óbvio. Depois disso, você já ganhou mais 5% de match find ali. Agora falando sério, o que você vai precisar pra esse farm, pra ser efetivo? Você precisa ter um grupo de 4 pessoas. Ah, e não tem um grupo de 4 pessoas. Cara, então dá pra você fazer mesmo assim. Mas com um grupo de 4 pessoas na mesma área, vocês ganham muito bônus. Tanto de XP, quanto a chance de dropar gemas que não são lendárias, geminhas, tá? As geminhas dão muito bônus mais pra frente, então você quer juntar o máximo de geminhas que você conseguir. Pra isso, você precisa chegar no cemitério de Ashward. No cemitério de Ashward, você e seu grupo vão ficar ali circulando em volta. Por que que eu tô falando pra você circular o cemitério? Gente, cemitério de Ashward é uma área muito pequena no começo do jogo. E lá, você tem uma alta incidência de inimigos elite, que são os azulzinhos, os amarelinhos e os roxos. E também é muito fácil de você encontrar as dungeons secretas. Então, qual que é o lance que eu vou recomendar que vocês façam? Vem vocês quatro, entram aqui no cemitério de Ashward, do lado do acampamento, sai rodando ali, cada um pra um lado. Encontrou o elite? Junta todo mundo pra bater no elite. Por quê? O elite vai te dropar, tem chance de dropar itens lendários e vai dropar os orbs de experiência pra juntar todo mundo. Depois disso, vocês vão continuar circulando. Cada um pra um lado. Cara, de cada 10, 15 minutos, vai aparecer uma dungeon secreta. Vai ser avisado... Como é que chama? Como é que eu aviso, gente? Vai aparecer na nossa tela que um covil foi descoberto na área. Cara, aí você sai atrás pra ver se acha o covil. Por quê? É importantíssimo que o seu grupo ache o covil primeiro. Porque se outra pessoa chegar no covil, ele pega o covil e o seu grupo fica a ver navios. Então, por isso que eu falo. Espalha todo mundo. Apareceu a mensagem do covil? Corre atrás pra ver se vocês acham esse covil. Aí, entra no covil. Por que que eu entro no covil? Gente, o covil é uma mini fenda que pode ter vários níveis. No primeiro nível, vai ter um monte de bicho lá. Vários baús, vários eventinhos que você vai poder fazer ali dentro. E depois de derrotar o chefe do nível, você ainda vai ter a chance de ter um segundo nível. Mesma coisa no segundo nível. Você matou o segundo chefe, outra chance de vir um terceiro nível. E cada vez que vocês vão descendo mais nesse covil, vai dando mais chance de cair mais itens lendários. E gemas, porque vocês estão em um grupo de quatro jogadores. E não é só isso. O cemitério ali, bem no comecinho, tem a cada, sei lá, cinco, dez minutos, tem um inimigo roxo que spawna ali praticamente toda hora. Vai lá, casseta ele. Fica sempre alguém ali, estacionado, bem no comecinho do cemitério, pra encher ele de porrada. Além dos covis secretos que você pode encontrar por ali, você tem a alta incidência de mobs numa área muito pequena. Isso vai dando o bônus de multiplicador. Cada mob que o seu grupo acerta, você reseta esse tempo. E se você juntar cem mobs ali, você ganha tipo cem mil, não cem mil, acho que é dez mil de XP. Que é muito fácil ganhar essa XP extra, porque tem muito mob no cemitério. E é muito fácil de matar eles, porque são de nível relativamente baixo. Então, gente, se você tá subindo de nível e quer um farm rápido pra juntar com seus amigos ali, sem perder e sem ter que ficar gastando fenda, ou se você quiser perder um tempinho ali, eu acho que é mais do que recomendado. Agora, se você quiser perder um tempinho aqui, neste vídeo, eu acho também que é muito recomendado, porque eu garanto que tem informações que você ainda não sabe sobre o Diablo Immortal. Novamente, eu sou o Radomancer, muitíssimo obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag, beijo me liga. Oi.